Oi, tudo bom? Como é que você está? Como é que está? Tudo bem? Espero encontrar vocês na Santa Paz. Isso aqui é um pequeno vídeo de como utilizar o kit de atiradado, ok? Como vocês podem ver, isso aqui é a carabina de ar comprimido, está regulada para achar muito pesado, está prontinha, montada, o bico de encheio está aqui, o cilindro está aqui, o cano está aqui, tá vendo? Prontinha, regulada para alta potência, então você pode ter certeza que vai ter um espetáculo e uma arma, tá bom? Para retirar o cano, se vocês acham que o dito já devem saber, vou tentar fazer rapidinho aqui porque é um pouquinho complicado. Ok, ó. Isso aqui é um martelo pesado, mola forte, está pronta aqui, tá? Isso aqui você não vai utilizar no kit de atiradado, tá bom? Tá aqui, vamos colocar aqui. O que você vai utilizar no kit de atiradado? A mola fraca, o martelo leve e uma pressão bem baixa no cilindro, ok? Para colocar é simples, ó, você vai colocar aqui, você vai ver que tem dois furos aqui, e aqui na armação da arma, também tem dois furos, tá? Isso aqui é para você utilizar, colocar o parafuso, você tem que colocar bem alinhadinho e colocar o parafuso. Quanto esse bico aqui, a entrada do ar, ficar mais próximo da válvula disparadora aqui, mais próximo, mais força a arma tem. Quanto mais longe ela ficar, mais fraca ela vai ficando, tá? Porque isso aqui não tem como ajustar a potência igual o de atirar chumbo, tem que ser diferente, porque não teve jeito de fazer de outra maneira. Por exemplo, se você quiser colocar o parafuso aqui, né, você vai colocar assim, ó. Tá vendo? Ele vai entrar meio, porque tem um o-ring ali, tá bom? Você vai empurrar, ó. Você vai ver o furinho lá, e vai colocar o parafuso aqui, tá bom? Você coloca o parafuso aqui para segurar. Se você não quiser fazer isso, não precisa também, porque o próprio sistema de atirar dardo vai segurar, tá? Tô vendo que tá faltando alguma coisa. Bom, como é que você vai tirar aqui? Não tem como você tirar. Tem que soltar aqui o cilindro, ó. O cilindro agora é rusqueado. Você solta o cilindro. Solta o cilindro e vai empurrar lá, ó. Coloca-se a mola. Desculpa, coloco o martelo. Coloca o martelo. Ó. 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 Tá na potência mínima. Ó. Tá na potência mínima, mínima. Você quase nem vê a entrada de ar aqui. Se eu puxar aquela peça de dentro aqui, mais para cá, ele vai saindo aqui, chegando aqui, chegando aqui. Ele vai ficando na máxima, tá? E... E... Ó. Tá pronto. Vamos para aqui, ó. Potência mínima. Tá aqui, ok? O dardo. Se fosse vocês, retirava a ponta. Deixava sem ponta. Esse dardo foi feito no mesmo comprimento, no mesmo peso do dardo de vocês. Então, o que você tem que fazer? Colocar aqui dentro. Colocar um pouquinho de papel higiênico. Uma folhinha de papel higiênico só. Só para dar pressão aqui. Puff! E vai sair. Eu espero o feedback de vocês. Eu acho que vocês vão ter tanta dificuldade de montar aqui. É muito simples. Para desmontar também é simples. É só fazer o reverso. Tira o cilindro. Tira o cano. Com a varetinha aqui, você vai empurrando até sair aqui em cima. Acabou. Tá? É bem simples mesmo. Isso aqui é a estação de recarga. Que vai o bico para encher o cilindro da carabina. E aqui vai o adaptador para você colocar no CO2. Com isso aqui, você pode usar tanto cilindro de ar comprimido quanto extintor de CO2. Só falta o adaptador aqui. Falta pegar lá no estoque. Aqui é um engate rápido. Então, você vai colocar o bico de encher. A partir do momento que o cilindro está cheio, você abre aqui a válvula. Aqui vai marcar a pressão. Você abre a válvula aqui. Sai o ar. Você pode tirar da carabina. Ok? Isso aqui é o kit de atiradado. Essa parte é feita em alumínio. Tem um o-ring aqui para não deixar o ar escapar. Esse tubo é de inox. Isso aqui foi só para melhorar a pegada aqui. Para você pegar sem medo. Então, não enferruja. Alumínio não enferruja. Isso aqui foi feito no sistema de zarabatano. Ou seja, aqui é afunilado, né? É um funil. Você coloca o dardo aqui. Isso aqui vai lá dentro da carabina. Ele vai dar a vedação assim, ó. Dessa maneira. Ok? Vai dar a vedação dessa maneira. E você pode efetuar o disparo. Como eu não sei qual é a velocidade desses dados. A gente colocou uma mola fraca aqui. E um martelo leve para diminuir, né? Às vezes deixando bem fraquinho o dardo. Ok? Então, isso aqui que vai lá dentro. Você pode retirar o cano. Retirar chumbinho. Coloca isso aqui primeiro. Tira isso aqui. Isso aqui é caso se você vá usar alta potência. Você coloca lá dentro. Nesse sentido. E coloca o dardo. E pode tirar. Isso aqui também é para dar vedação, né? Para no ar não escapar para trás. Funciona perfeitamente. Ok? Os dados, alguns a gente colocou uma agulha. Mas você pode tirar isso aqui para ficar mais seguro para você atirar. E foi desenvolvida no mesmo peso, no mesmo comprimento do dardo. Deste dardo aqui. Ok? Foi efetuado no mesmo comprimento, mesmo peso. Então, é para você ter uma base boa. Ok? Um agrupamento bom para você não danificar o seu dardo. Lembrando que ele vai passar direto se você colocar assim. Praticamente passa direto. Então, o que eu aconselho? Colocar no final um pouquinho de papel aqui. Um pouquinho de papel para efetuar o disparo. Para ter mais pressão no dardo. Para você ter um rendimento bom. Foram feitos 10 dardos de teste. Um eu já tirei. Isso aqui eu já tirei a ponta para me testar aqui. Já vamos ver as velocidades para você. E aqui o chumbo. O cano de chumbo suprimido. E a luneta já está instalada e calibrada. Você bate para girar isso aqui. Girar. Retira-se o cano. E coloca o dardo nessa sequência. Tá bom? Martelo. Mola. Esse negócio aqui. Que a gente chama ajuste de potência. E vai ficar dessa maneira lá dentro. Para tirar. Como não tem rosca. Aqui você não consegue tirar. O que você tem que fazer? Soltar o cilindro aqui. Desrosquei o cilindro. Pega uma vareta que eu vou mandar junto. E vai empurrando essa peça aqui para frente. Vai empurrando essa peça aqui para frente. E ele vai sair. Você vai poder usar de novo o cano de chumbinho. Ok? É bem simples. Ali é rosqueado. Você tira o cilindro. Não tem dificuldade alguma. Tá bom? Talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade no começo. Mas é questão de 10 minutos. Vocês já estão atirando. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.